Deixa eu Deixa eu Larga eu Meu amor eu não aguento mais Me deixe mais Me peço por favor Chegar de tanto e sofrer tanta dor Vou sair Por aí Vou fazer Um ao ir Coração Adorando Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer Leleleô 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 Eu quero voar bem mais alto que um condor Leleleô, leleleô Eu quero voar bem mais alto que o motor Deixa eu, deixa eu Meu amor eu não aguento mais Me deixe mais Me peço por favor Chega aqui tanto sofrer e tanta dor Vou sair por aí Vou fazer um auê Coração A durão Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer Grande amor Chega Vou buscar a minha paz Vou buscar a minha paz Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra viver Faço tudo pra esquecer Leleleô 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 Leleleleô Leleleô Eu quero voar bem mais alto que o condor Leleleô 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 Eu quero voar bem mais alto que o condor Eu quero voar bem mais alto que o condor Mas que cercou nosso amor, é melhor chegar a uma conclusão Mas vale o soneto, porque a emenda se viu de lição O estrela, estrela de olhar Acende meu caminho, não deixe o louco ou a noite molhar Sem voar, abrigou meu coração Com a ponte de cor, sem dançar com a brisa no sol do verão Doeu, doeu demais Eu não sou de aço, quero ser teu abraço Como posso esquecer, esse amor tão louco Me matar de desejo e te amar é muito bom Como posso esquecer, esse amor tão louco Me matar de desejo e te amar é muito bom O que fazer, o que fazer, se você quer mudar Quebrar o elo, da corrente de paz que cercou nosso amor Então é melhor chegar a uma conclusão Mas vale o soneto, porque a emenda se viu de lição O estrela, estrela de olhar O estrela, estrela de olhar Acende meu caminho, não deixe o louco ou a noite molhar Como posso esquecer, esse amor tão louco Como posso esquecer, esse amor tão louco ou a noite molhar O estrela, estrela de olhar Eu doeu, doeu demais Eu não sou de aço, quero ser teu abraço Como posso esquecer, esse amor tão louco Me matar de desejo e te amar é muito bom Como posso esquecer, esse amor tão louco Me matar de desejo e te amar é muito bom O estrela, estrela de olhar E tá seguindo meu caminho, não deixe o louco ou a noite molhar Vem no mar, lá vem com o meu coração Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus, aquela menina Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança Que usava cansa Um laço de vida Jeitinho de um gosto Beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro o seu rosto Tão pouco seus olhos Do meu desgosto Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa Sofrer um desabesta Um monte de jura Soubesse do preço Tomar que o endereço Para não sofrer Na força do tempo Do meu pensamento Também do amor Tenho esperança Que minha lembrança Devolva seu rosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus, aquela menina 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 Meu Deus, aquela menina Onde andará Meu Deus, aquela menina Onde andará 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 O meu desejo te odeia e te quebra Não sei porquê longe Ah, como eu te quero Mas quando perco a indecisão Eu quero outra vez Assim não dá pra resistir Pra resistir Assim não dá pra resistir Queto, já disse e diz que é a outra Não quero, mas quero Não dá pra controlar Vai dar risada pra chorar Me ama muito mais e mais e mais Que seu primeiro amor Diz que não vai, que não sai, que não quer Nunca mais, mas como quer demais Missão de apaixonar De apaixonar Diz que não vai, que não sai, que não quer Nunca mais, mas como quer demais Missão de apaixonar Mesmo de amar só me dá medo O meu desejo te odeia e te quebra Não sei porquê longe Ah, como eu te quero Ah, como eu te quero Mas quando perco a indecisão interna outra vez Assim não dá pra resistir Assim não dá pra resistir Queto, perto, perto e se diz que é a outra Não quero, mas quero Não dá pra controlar Vai dar risada pra chorar E ama muito mais e mais e mais Que seu primeiro amor Diz que não vai, que não sai, que não quer Nunca mais, mas como quer demais Missão de apaixonar De apaixonar Diz que não vai, que não sai, que não quer Nunca mais, mas como quer demais Missão de apaixonar De apaixonar Diz que não vai, que não sai, que não quer Nunca mais, mas como que é demais Missão de apaixonar, de apaixonar Diz que não vai, que não sai, que não quer nunca mais Mas como que é demais Missão de apaixonar, de apaixonar Uma canção de amor pra você Do fundo desse peito em chamas Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudade, quero te ver Amanhece, tristonho Eu e você um sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor Volta que eu almejo nossa harmonia Bom dia, uma canção de amor pra você Do fundo desse peito em chamas Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanhece, tristonho Amanhece, tristonho Eu e você num sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Sem poder voltar para os teus braços Cada abraço teu sustento meu regaço Meu amor Cada beijo que eu aumento meu desejo Meu amor Volta que eu almejo a nossa harmonia Bom dia, um dia Volta que eu faço promessa pra Nossa Senhora e pra Santa Luvia Bom dia, um dia Canta aí, Marquinhos Volta que eu largo a banda E compro aquela saia que tanto queria Um dia, um dia Volta que eu volto a estudar Faço vestibular para a filosofia Um dia, um dia Diz meu cantar Volta que eu quero essa volta Volta mesmo que essa volta Só dure um dia Um dia Um dia Volta que eu te faço Sama, te faço poema Te faço poesia Um dia Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo do fé Tamanho, tamanho da desilusão Eu pensar que seria feliz Que um dia Que um dia Que um dia iria cortar O mal pela raiz Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Trazendo o amor da dor Trazendo limitivo pra dor E nascendo o amor de raiz Com certeza serei feliz Mágoa curtida sempre traz a dor 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 Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Despertar, trazendo um lenitivo pra dor E nascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Trazendo um lenitivo pra dor E nascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Mas, quem espera ela alcançar Fazendo lerite roubador E nascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Tudo que é bom Recomeça Basta saber, diz o poeta Lindas palavras jogadas ao vento Lindo horizonte infinito Sem tempo Amar sem receio Tudo que é bom Recomeça Tudo que é bom Recomeça Basta saber, diz o poeta Lindas palavras Amar com você Aprender e entregar Sem ter Sem ter preconceito Tudo que é bom Recomeça Tudo que é bom Recomeça Tudo que é bom Recomeça Recomeça Tudo que é bom Recomeça Quando estou fazendo amor Eu esqueço Eu esqueço até da vida Sou escravo Sou escravo Sou escravo Sou escravo Sou Senhor Faço coisas Proibidas Quando estou fazendo amor Quando estou fazendo amor Eu esqueço Vejo a boca Me entrego Me entrego ao seu calor Até ficar reprimido Ao ouvir a sua voz Sussurrar nos meus ouvidos Me envolvo novamente Recupero os sentidos Me envolvo novamente Recupero os sentidos Quando estou fazendo amor Eu esqueço até da vida, sou escravo, sou senhor Faço coisas proibidas quando estou fazendo amor Eu esqueço até da vida, sou escravo, sou senhor Faço coisas proibidas Quando estou fazendo amor, minha alma irradia O meu corpo estremece, extravasando alegria E sedento de prazer, me entrego aos teus braços E ardente de desejo, me esqueço do cansaço E ardente de desejo, me esqueço do cansaço Quando estou fazendo amor, eu esqueço até da vida Sou escravo, sou senhor Faço coisas proibidas Quando estou fazendo amor, eu esqueço até da vida Sou escravo, sou senhor Faço coisas proibidas Quando estou fazendo amor, eu esqueço até da vida Sou escravo, sou senhor Faço coisas proibidas Quando estou fazendo amor A CIDADE NO BRASIL Tenho andado tão sozinho Precisando de um carinho Precisando de um alguém Rolam pedras no caminho Tento mudar meu destino Sou racional, sou menino Nesse chão de pé de banha Muita gente sofre amanhã Quando tenta se valorizar E nem sempre se consegue Dar as cartas que se pedem com valor Pra poder jogar Faço parte desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair Faço parte desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair Tenho andado tão sozinho Precisando de um carinho Precisando de um alguém Rolam pedras no caminho Tento mudar meu destino Sou racional, sou menino Nesse chão de pé de banha Muita gente sofre apanha Quando tenta se valorizar Quando tenta se valorizar Mas nem sempre se consegue Dar as cartas que se pedem com valor Pra poder jogar Faço parte desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair Faço parte desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir Sorrir Só não vem fazer comigo Se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair Vou pagar pra não sair Faço parte desse jogo Onde é possível chorar Onde é possível sorrir 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 Só não vem fazer comigo Se eu não fiz por merecer Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, nas marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, nas marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou Que eu vou até lá 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 Me liga Me manda um telegrama Telegrama Carta de amor Que eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Mas me liga, me manda um telegrama Com uma casa de amor Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Me liga, me manda um telegrama Com uma casa de amor De amor, de amor, de amor Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afoco no copo de cerveja Ela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia enviagado Vou enfrentar o barco e domingo a solidão Meu Deus, não, eu não posso enfrentar esta dor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia enviagado Vou enfrentar o barco e domingo a solidão Meu Deus, não, eu não posso enfrentar esta dor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Só por causa de você Sempre alguém me desperta Sem querer Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E às vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você Que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou a seu dispor Seja onde for É você Que domina sem saber Seu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for Você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou a seu dispor Sempre alguém me desperta Eu me entrego, eu sou refém Me desejo, mas você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Se entreto com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor Dentro de mim eu sei Maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você Que domina sem saber Eu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você É você Que domina sem saber Eu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você É você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você Que domina sem saber É você Que domina sem saber É você Que domina sem saber Será que esse é o meu destino Será que esse é o meu destino Onde que eu errei Quem vacilou O que foi que aconteceu Só sei que nessa vida Ninguém quer mais você E eu Nada a dizer De tudo que eu já disse um dia Como convencer Que você ainda é minha E se eu telefonar Se eu te escrever Se eu cantar uma canção Que conte pra você Como vai meu coração Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Você sabia Toda vez Que a gente ia Todo mundo Lá em casa Lá na vila Já sabia Que a gente ia pra lá Ah E Oh Eu que te pegava E te fazia A gente só queria Ah E Oh Na sala No banheiro Na cozinha Até no muro da vizinha Ah E Oh Brincava de trepar Na goiabeira Só pra ver calcinha Ah E Oh Ah E Oh Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos Outra vez Só pra ver Só você E Eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Lembra bem Nosso romance Vale a pena Recordar A gente fez tantas loucuras Dá até vergonha de contar Momentos e fissuras De um casal Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa Lá na vila Já sabia que a gente ia pra lá Ah E Oh Eu que te pegava e te fazia A gente só queria Ah E Oh Na sala, no banheiro, na cozinha Até no muro da vizinha Ah E Oh Brincava de trepar na goiabeira Só pra ver calcinha Ah E Oh Ah E Oh Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos Outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Louco pra te ver 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 Que deu corpo e te fazei sentir, tudo outra vez. Nas cruvas do horizonte e meio sul, nas superfícies do mar, Há visto ao longo da praia, sem olhar sem lindos. Um sorriso de marfim, emoldurado só pra mim, Uma pele em cor de jantar, beleza sem fim. Elevi você mexeu com a minha cabeça, me engana o mastro da sua bandeira, Pra ser a guerrilla desse meu amor. Elevi a poesia, minha noite quente, na noite mais fria, Me inspiro nela, pois ela é a luz que me ilumina. A noite, a noite toca o corpo estranho, Imaginando ser você, Um tremor de calafrio, retorna a solidão. Vem lembrando os seus encantos, E os seus adornos sensuais, Suplicando aquelas horas tão felizes com você. Elevi você mexeu com a minha cabeça, Me engana o mastro da sua bandeira, Pra ser a guerrilla desse meu amor. Elevi é poesia, minha noite quente, na noite mais fria, Me inspiro nela, pois ela é a luz que me ilumina. Elevi, 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 Uma pele cor de chamo, beleza sem fim. Elevi, 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 Como a gente foi perder as horas tão felizes. A noite, a noite toca o corpo estranho, Imaginando ser você, Um tremor de calafrio, retorna a solidão. Vem lembrando os seus encantos, E os seus adornos sensuais, E suplicando aquelas horas tão felizes com você. Elevi você mexeu com a minha cabeça, Me engana o mastro da sua bandeira, Pra ser a guerrilla desse meu amor. Elevi é poesia, minha noite quente, na noite mais fria, Me inspiro nela, pois ela é a luz que me ilumina. Elevi, 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 Uma pele cor de chamo, beleza sem fim. Elevi, 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 Como a gente foi perder as horas tão felizes. Elevi, 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 Como a gente foi perder as horas tão felizes. Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão Renunciar ao que só traz A dor Soma da solidão Sinto a trama Mais veloz O sorriso apagar Me amei de tornar Abismo de criar Amar 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 Por fim, é esperar por alguém que não vê E sentir-se como outros meios Será o meu fiel ou realidade Querer estar com alguém Que se ama, se dizer Que a emoção vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar ao que só traz amor Somada a solidão se tornar mais veloz Do sorriso apagar Minha mente tornar abismo de criar Amar, amar, amor, amor, assim Sei lá Poder dizer que o amor é uma certeza Realidade, enfim Se perde num campo, cago A procura de outro Por fim É esperar por alguém que não vê E sentir-se como outros meios Será a utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Querer estar com alguém Que se ame assim E sentir-se como outros meios Canta comigo assim Querer estar com alguém Que se ame assim Que se ame assim Todos os olhos se giram Todos os olhos se giram Todas as camas rangeram Seu corpo no sol dormia Ao lado meu que brilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se alguém possuía Mais que você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga No reino que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Cometa que passa bem longe Dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os galos brigaram Todos os galos se giram Todas as camas rangeram Seu corpo no sol dormia Ao lado meu que brilhava Na madrugada tão fria Sem saber se acordava Ou se alguém possuía Mas com você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga No reino que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Cometa que passa bem longe Dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Mas já não dava não No reino que apareceu Oi, Iréne Oi, Iréne Oi, Iréne Oi, Iréne Vai buscar o queirozinho Para acender o fogareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fogariririm Oh irene, oh irene Olha aí Oh irene, oh irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogariririm Na busca do querosene Pra acender o fogariririm Meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Você tomar um banho de alecrim Cheiroso, de alecrim Cheiroso, de alecrim Cheiroso Mel, alfavaca Vente-se manjericão Eu disse, mel, alfavaca Vente-se manjericão A ruda e Guilherme Pra dispensar o mau olhar A ruda e Guilherme Pra dispensar o mau olhar Oh irene, oh irene Oh irene, oh irene Olha aí Oh irene, oh irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogariririm Vai buscar o querosene Pra acender o fogariririm Meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Você tomar um banho de alecrim Cheiroso, de alecrim Cheiroso, de alecrim Cheiroso Mel, alfavaca Vente-se manjericão Mel, alfavaca Vente-se manjericão A ruda e Guilherme Pra dispensar o mau olhar A ruda e Guilherme Pra dispensar o mau olhar Oh irene, oh irene Oh irene, oh irene Olha aí Oh irene, oh irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogaririm Vai buscar o querosene Pra acender o fogaririm Oh irene, oh irene Olha aí Oh irene, oh irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogaririm Oh irene, oh irene Oh irene Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Eu sou partideira da pele mais negra Que venho, que chego para improvisar Não me pode ver o que nunca vacila Entrando na fila querendo versar Mas não aviso que meu improviso é sério É siso, não é de brincar Contar com aço, eu mando pro espaço Essa anda eu posso me esprender Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi A noite de repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Além do pagode, só vessa quem pode Quem sabe somar e não subtrair Não sou diamante, sem filha E meranda, não sou turmalina, nem mesmo vi Por onde eu passo, eu deixo saudade A pérola negra passou por aqui Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Eu sou partideira da pele mais negra Que venho, que chego pra improvisar Eu me partideiro que nunca vacila Entrando na fila, querendo versar Mas dou um aviso que meu improviso É sério, é ciso, não é de brincar Contar com aço, eu mando pro espaço Essa anda eu posso me esprender Segura a mão atrás! Sem me exibir, só vim mostrar O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi A luz do refei da estrela cadena Chegando e repente não dá pra sentir A luz do pagode, só vê pra quem pode Quem sabe somar e não subtrair Não sei diamante, sem filha emeralda Eu não sou turmalina, nem medo rupido Por onde eu passo, eu deixo saudade A pérola negra passou por aqui Diz aí, gente boa! Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Na feirinha da pavula, tem gelói e tem cair Diz aí, gente boa! Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É brincadeira o gol Que esse cara acabou de perder Até o padre da igreja do morro Resolva fazer O primeiro tempo jogado com muita emoção Mas vamos jogar, o gol tá maduro e o jogo tá bom Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou Segundo tempo veio o lançamento E o momento chegou Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou O contra-ataque, a bola, o craque, o gato e o gol Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou O jogo acabou e meu time ganhou outra vez A runha dura, a ranja do time Que esse é preguês Só pode ser a portuguesa Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou É brincadeira o gol Que esse cara acabou de perder É brincadeira o gol Que esse cara acabou de perder Até o padre da igreja do morro Resolva fazer Na bola do pé, na cara do gol No primeiro tempo jogado com muita emoção E vamos jogar, o gol tá maduro e o jogo tá bom E o tempo passa A bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou Segundo tempo veio o lançamento E o momento chegou Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou O contra-ataque, a bola, o craque, o gato e o gol O contra-ataque, a bola do gol Na cara da bola, o cara chegou O jogo acabou e meu time ganhou outra vez A runha dura, a ranja do time Que esse é preguês Só pode ser a portuguesa Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou E o Edinho pôs lá no cantinho E quase pegou Na bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou Lá vai o tênor com a bola Sorrindo no jardim do céu A bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou Fico na bola, o lega, viola, rolinha e chapéu A bola do pé, na cara do gol Na cara da bola, o cara chegou A bola do pé, na cara do gol A bola do pé, na cara do gol Não faz mal, se o sonho chegou ao fim Sem essa de baixo astral No meu coração, eu juro que não Não faz mal Valeu enquanto durou E agora que terminou Preciso cuidar de mim Não faz mal, não foi a primeira vez Que um grande amor se desfez Sem ter uma explicação Não faz mal, não tenho que lamentar O tempo há de apagar As marcas dessa paixão Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal É o meu coração, é o meu coração, é o meu coração quem diz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, quero mais é te ver feliz Não faz mal, não faz mal, não faz mal Se o sonho chegou ao fim Não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal Não faz mal, não tenho que lamentar O tempo há de apagar As marcas dessa paixão Não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, por dentro É o meu coração quem diz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, quero mais é te ver feliz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, é o meu coração quem diz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, quero mais é te ver feliz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, vou pensar no futuro Tô legal, é o meu coração quem diz Tô legal, apesar disso tudo Tô legal, é o meu coração quem diz Obrigado.